Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, segue no Drake's Music aqui ó, pra de forma gratuita poder ter mais contato aí com parte musical, né, produção musical, técnica vocal, enfim, falo nos stories todos os dias, se quiser avançar mais ainda de nível, entra pro avanço vocal, pô, produção musical, são cursos aí que tem grupo de dúvidas, né, pra você poder ter um certo apoio ali, então é bem legal, vamos para Xamã, tá? O Xamã, essa música tem um trecho no Mashup Geek, porque eu fiz um Mashup com Shine Shooter 7, e eles pediram pra colocar, então eu não conheço ela por inteira, tá? Vocês pediram, faz o Xamã, faz o Xamã, o Xamã, lá no Instagram e trouxe pra vocês, tá? Não sei se era essa música, mas bora. Isso aqui é bom, hein? Swinguinho no violão ali, né? Muito legal esses acordes, né, bem abrasileirados. Swinguinho no dia de amanhã Será que um dia poderá se lembrar Daquele doce cheiro de hortelã Olha a letra Tempos bons Tempos bons Você vê que ele canta um pouco assim, né, com uma projeção um pouco fechadinha, tá? Fica bem legal, principalmente por esse estilo, né, de violão Então Eu vi baratinho trêmulo Ensino esse no avanço Muito legal o outro violão fazendo a parte, né, de melodias, bem Ó Reverbizão abrindo As coisas tão mais complicadas eu sei Não sei se isso é motivo pra se orgulhar As respostas Legal Muito boa essa vibe, cara Não pede que eu possa Me enxergar Somos um pai Perfeito meu bem Eu tentei te alcançar Mas até enxerguei Tudo a minha volta Escuridão Volta Naíta você vê que ele usa bastante esse vibrato tremor Toma A luz está lá fora Pra ir embora Canta muito Eu adoro tocar esse tipo de violão, cara É difícil Difícil esses acordes Mas Estudei muito isso, cara Ah, o refrão Jardim, Santo Roberto Tá no mashup Não lembro o número Muito bom esse refrão Legal, né? Esses acordes, ó Cromático, né? Legal Quem sabe a idade do Xamã, hein? Aqui ele faz oitavada acima E aqui oitavada abaixo Legal a ideia Sinceramente eu quero ver o amanhã Com outros olhos sem que sejam os meus Eu me flumbrante enquanto ronda alispa Você é o presente que eu mal te me deu Tipo um shaker, né? Um chocalho Coloca muitos detalhes vocais no fundo, né? Me despeço Essa melodia é muito boa Muito boa, né? A voz da Anne fazendo a cobertura Excelente Muito boa a música, cara Muito boa Se tiver outra música do Xamã Que vocês querem que eu traga É só comentar aí abaixo, tá? Segue no Drake's Music Pra vocês poderem ficar por dentro lá Inclusive sai um mashup geek, né? Especial de sede aí, né? No domingo Às 17 horas, tá? 5 horas da tarde Com o pedido de vocês Fechou? Com o pedido de vocês